Eu já não sei onde deve estar Marte Ele vai sair para ali Vai sair para ali Sai para onde? Aí não tem uma portinha que sai para fora? Tem Eu queria filmar a casa Você vai fazer outro site não? Para andar com ele? Eu pensei que era um grandão Tem um helicóptero lá em casa Um dia a gente comprou maior Um dia grande Eu vou 69 Aquele que ele não vai fazer? É difícil filmar esse helicóptero Que o bicho não para No botãozinho de rodar Você controla Paulo Aperta no amarillo que está lá no canto Para ele ficar automático Eu não sou o senhor Eu não sou o senhor Eu não sou Eu não sou o senhor Aperta no amarillo Eu não sou o senhor 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 Não abaixa não aí Deixa assim Não soca não Não puxa para baixo não Segura segura Ele tem um sensor Ele não baixa nem sobe E essa tripa? Essa tripa é o comando dele Aí, posa aqui na minha mão, bagazinho, bagazinho, bagazinho Bota, você tira a mão que ela vai posar, você tira a mão Ai, que posa da minha mão é esse? Chega, Lê, deixa eu guardar Ai, eu não gosto mais, tô cheia